Olá, tudo bom com vocês, Leozinho? Meu microfone bruxou de novo, mano. A gente vai estar vendo aqui, homens fortes. Fica quieto, porra! Homens fortes em poses gulosas. Novamente, se quiser participar das lives, o link tá aí na descrição. Só vamos, só vamos. A gente terminou. Boa, pior que eu recebi spoiler pra caralho de novo, mano. Não gosto de spoiler. Salve, rapaziada. Salve, salve, salve. Eu retorno a vocês na virada da maré. Primeiramente, mil desculpas pela demora. Mas finalmente eu lembrei a senha do meu canal. O importante é que homens fortes em poses gulosas está de volta. E agora o comercial. Antes de tudo, eu quero dar uma dica pra você que quer receber um dinheiro extra de casa usando o PC ou o celular. Que é aplicativo? Essa daqui é a binomo. Calma aí que eu vou explicar direitinho que papo é esse. Ah, mano, agora é binomo não. Eu sou contra binomo, desculpe, puri. Desculpe, desculpe. Bora, bora, bora pros homens fortes. Olha só, uma pessoa normal fazendo um delicioso café da manhã. Nada de suspeito por aqui. Eu também adoro ovos com bacon. Eu só não entendi esse pepino aqui, velho. Quem que come pepino no café da manhã? Mas algo não me cheira bem. A pessoa tem que ser um monstro mesmo, viu? Porque essa mão, ela não tem um corpo. Oh, yes. Eu vou falar só porque vocês estão manando, mano. Léo, fale sobre o seu grupo de putaria e nudes online. Na descrição do vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp de Jujo, mano. Lá só tem héteros. Se quiser participar, vai lá. Sim, rapaziada, que iniciamos os trabalhos. O diamante não quer. Boa, boa, boa. A parte 4 acontece numa cidade do interior do Japão chamada Morio. Morio. Só Deus sabe onde fica isso daqui. E adivinha quem? Quem? Quem está se dirigindo para essa cidade? O Jotaro, o brabo. O Jotaro. Tá errado, o brabo? Agora vestido todo de branco. Ele é o novo homem. Agora com 28 anos de idade. Fechou. O diamante não quebra acontece 11 anos após a derrota de Diobrando. Ele está indo para Morio procurar um jovem chamado Josque Rigastaca. Os caras descobriram que Joseph Jostar meteu um filho de trivela. Mano, o maluco deu-lhe a pulada de cerca. Traiu a mulher mesmo. Safado, arrombado. Não gosto, mano. Não gosto não. Não? Né? Caralho, Jotaro. Caralho. Nós podemos ver de relance as mãos pesadas de estrela platinada. Depois eu falo sobre esse moleque aqui, porque ele vai ser importante para a história em algum momento. Mano, mano, ali na beirada tinha um moleque que ele já gostava. Não sei lá, mano, trocando a ideia com uma tartaruga. Ele devia estar chapado, tá ligado? Um copo de cachaça pela manhã. Do nada, do nada chega uma pá de vândalos. Um bando de padernistas. Os caras pegaram a tartaruga dele e tacou-se. Mano, o cara que explodiu na parede, velho. Caralho. Ô, louco, irmão. Pra que isso, velho? Cala a boca. Ô, cabelo de pica. Eu vou te passar a visão. O que você disse? Ninguém. Ninguém fala mal do penteado brindado. Ah, mano. Mano, mano. Ele já dá uma moca na boca do moleque. O Jota, com seus olhos afiados, percebeu algo diferente. Aquele era o braço de um stand. Mano, e o mais bizarro é que a cara do marginal tava tudo estourada. Do nada. Fez o... Voltou ao normal. Só que o nariz dele ficou todo cagado, mano. Imoral demais. Tem um vídeo do Capitão que vocês me recomendaram pra ver, mano. Eu vou ler aqui. Leo, tu viu que saiu um spin-off do Hall Horse e do Josuke? Então, tá ligado? Não tem pra que eu ver se eu não terminei a porra do anime ainda, pô. Aí vocês me mandaram ver o vídeo do Capitão Escalêncio. Talvez eu veja. Mas com a bosta. A tartaruga que tava morrendo, também a vida é voltada ao normal. Esse garoto é Josuke Rikashita. Bravo, 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 bravo. Jojo da parte 4. A pessoa que Jotaro estava procurando. Ele já cola no moleque pra passar visão. E explica toda a situação. Que o pai dele é um velho safado. Que ele vai ficar milionário. Pipi, pipi, popopo. Aí já chega aquelas minas horrorosas de Jojo pra gadar o Josuke. Ah, é normal. Só que o Jotaro, mano, já tava com o saco torrado, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ô, cabelo de pica. Eu ainda não terminei. Blau! Ninguém fala do bundado. Então, rapaziada... Ele fala do cabelo dele, mano. Curei de diamond. Um stand do tipo careca. E começa uma porradaria violenta, mano. É só soco que chove. Que poder é esse, velho? Que poder é esse? Essa daqui é a famosa rinha de Jojo. É isso que o Brasil gosta. Coisa linda. Mano, e quando ele vai dar o golpe final, vá, pô. O Jotaro desaparece. E aparece nas costas dele. E dá-lhe uma moto assim. E tem que ser nada, velho. Caralho! Porradaria franca, só plau. Na verdade, a gente sabe o que aconteceu ali. Deu olho, né? Na hora que ele foi levar o soco, plau. Zauardo. É. E muqueta na boca da criança. Ah, rapaziada, uma hora se acalma. E o Jotaro revela que ele não tá ali apenas pra falar sobre dinheiro, herança, paternidade. Mano, se tu quer ter errado, tá ligado? Ele tá ali porque o Joseph tirou uma foto com um palmito purple. E apareceu esse homem com uma névoa maligna. Um bagulho podre, podre. Tudo nojento. Alguma coisa sinistra está nessa cidade e que Josuke deve tomar cuidado. Mano, caraca, velho. O boné do Jotaro ficou uma bosta, velho. Uma bosta. Beleza, beleza. O Jotaro foi de tão atrasado. Eles vão correndo pra escola. Sim. Essa é a temporada que o Jojo vai pra escola, irmãozinho. Cara, isso é um bagulho muito triste, velho. Muito triste, velho. Não é triste não, mano. Mais uma pessoa. Não é triste não, é mó bom. Pô, eu gosto pra caralho, né? Nenhuma escola, mano. Que se perdeu no vício dos estudos, cara. Esse cara é uma causa perdida. E aí aparece a mãe do Jojo voltando pra casa. Ela é novinha, novinha, mano. Deliciosa. Que mamãe, hein, velho. Que mamãe. Aí o maluco já começa a querer dar uma galada pra cima dela. A mulher pega a cara dele e explode no vidro do carro, velho. Que mamãe, coisa linda. Beleza, beleza. Aquele homem que apareceu na foto do Jôtero é Anjiro Katagiri. Esse cara é conhecido como o criminoso mais cruel do Japão. E ele foi condenado à morte. Só que algo deu muito errado. Porque na hora que ele morreu, ele não morreu. E conseguiu fugir da prisão. Como na hora que ele não morreu, ele não morreu? Esse casal teve o azar de esbarrar com o Ângelo no meio da rua. E nós já sabemos que eles terão um destino cruel. Mano, aí beleza. A rapaziada já tava voltando da escola. E mano, mano. Aquele homem que esbarrou com o Ângelo. Tava cometendo um assalto num combine. E ele tentou... O Jôtero é sexo, com certeza. Com certeza. Foi lá pra dar uma averiguada nessa algazarra. O bandido não ficou feliz, não. Ô, cabelo da minha pica. Afaste. Afaste. Vai pra lá. Mano, mano. Mano. Falou do cabelo do cara. Já dá pra saber o resultado. Fudeu, fudeu. Visitar, ele caminha em direção do Marginal. Ninguém. Ninguém fala do blindado. Mano. O cara dá um mulo que atravessa a mina e o bandido, velho. A porra é essa, velho? Ele matou os dois. Só que quando o Craig Diamond volta, o braço faz assim. A mina tá viva como se nada tivesse acontecido. Caralho. E a faca ficou dentro da barriga do Marginal. Meu irmão, meu irmão, isso não é de Deus, velho. E dentro daquela boca podre, sai um stand horroroso, horroroso, velho. E pulou dentro do esgoto e meteu o pé. Jotaro, que é a razão, velho. Algo muito estranho vem acontecendo nas sombras da cidade de Morion. Depois de toda essa loucura, aparece um leiteiro enorme, mano. Um leiteiro enorme, velho. É muita mamada pra ficar desse tamanho, velho. Nossa senhora, velho. Que leiteiro é esse, velho? Ele, na verdade, é o Ângelo disfarçado de leiteiro. E o stand dele é o Sabor Soda. O Marginal foi lá, fala com a mãe do Jody e segue o disfarce. Do outro lado da rua, tinha um velho com um bulldog inglês. Ah, meus amigos. Se vocês acompanham a série Homens Fortes e Pôs... Ele vai falar no cachorro, mano. O Araque, ele odeia cachorro. Glosososos. Vocês sabem, velho. Nenhum cachorro permanece vivo nessa série. Mano, o Ângelo pega o cachorro, morde a cabeça dele... Cara... E arranca com a boca... Mano... Araque, velho. Isso não existe, Araque. Por quê, velho? Nossa senhora, velho. Isso aí foi pedrada. E o pior ainda é que o Sabor da Soda entrou dentro do velho. Saiu pelo ouvido e explodiu o cérebro dele, mano. O Josuke, ele mora com a mamãe porradaria e com o avô dele, que é da polícia. O malucão tira. E vocês estão ligados que Ângelo nunca esquece. Ele percebeu que aquele velho é o policial que mandou ele pra cadeia. Depois de ele fazer várias, várias crueldades com as crianças. O avô dele morre, eu tô ligado. Cheio pra uma vingança perfeita. O Sabor da Soda já pula de boca na mangueira e sai direto dentro da casa do Josuke. Meus amigos, o Josuke, ele percebe que a soda tava dentro da boca da mãe dele. Ele vem assim, como quem não quer nada, pega uma garrafa e plau! Curei de Diamond. Dá-lhe o murrão, atravessa a mãe dele, estoura a garrafa e volta assim. Mano, mas tipo, a pessoa não senta a dor disso não, mano? Mano, não senta a dor disso não? Que ele chega, tá ligado? Dá um mole essa porra, mano. Porra, que imagem bonita da desgraça. Ficou bonito mesmo? Esse frame aqui é bonito? Porra, o cara que desenhou esse frame aqui, tá? Parabéns, mano. Tá bonito, tá bonito pra porra. É tão rápido que nem senta, só se for. Eu não falei isso até agora, né, mano? Mas o poder de Curei de Diamond, além da porrada de frenética... Ele pode curar outras pessoas, mas não pode curar o Josuke. E além disso, ele pode destruir e reconstruir objetos e mais algumas coisas que eu comento depois nesse episódio. Como é depois? A mãe dele não entendeu nada, nada. Que p*** foi essa? Mas ela estava salva e é isso que importa. Alô, Jotaro, o diabo tá aqui comigo, irmãozinho. Corre pra cá, velho, que o bicho tá pistola. Só que, velho, Josuke cometeu apenas um erro. Ele virou as costas pra abrir a porta pro Jotaro e o sabor da soda se transformou numa deliciosa cachaça. Meu Deus do céu. A água que passarinho não bebe. Mano, que vacilo, velho. O sabor da soda é muito astuta. E tu deixar um copo de cachaça na frente de um idoso, tu já sabe o que vai acontecer, né? Plau! Quando o Josuke chegou, já era. Já era, mano. O véio estava todo capotado, todo murcho, todo podre. Vai dar pra trazer ele de volta? Cure este velho. Infelizmente, nada mudou. Josuke, o seu poder é realmente incrível. Mas trazer pessoas dos mortos é um poder que está fora do alcance de qualquer estado. O que o Jotaro tá falando, hein, mano? O que o Jotaro tá falando aqui, mano? Não foi na parte anterior que o Joseph morreu e ele trouxe a desgraça do avô dele de volta? Não foi? Não foi? O que o Jotaro quer ir falando aqui, mano? Não tem lógica. F nos comentários e vocês já sabem o que vem a seguir. Angel, nunca vou te perdoar. Mano, daí é loucura no máximo. A galera tá com medo do sabor da soda. Não beba água, não tome banho, não lave a mão. Não encoste em água. O bicho aparece plau. Troca socos, mano. Socos com Star Pratino. Uma loucura. E ele vai. Vapo. Adentra no corpo de Jotaro. E aí? É o fim, velho. É o fim. Eu acho que eu engasguei. E aí, agora? O Crazy Diamond enfia a mão na garganta do Jotaro. Caralho. E arranca uma luva de borracha. Ah, pô. Mano, por essa nem você esperava. Fala tu. Agora, sabor da soda estava aprisionada. Aí ficou fácil. O Crazy Diamond é pica, filho. Ele pegou o bagulho, chacoalhou, o cara saiu quicando. Ah! Queria falar no Crazy Diamond é pica. Meteram-lhe a porrada, mas muita porrada nesse safado. Foi tanta violência que Curei de Diamond acabou fundindo o marginal com uma pedra. Mas antes de ser petrificado, ele confessou tudo. Quando ele estava na cadeia, apareceu um homem na cela dele. Do nada, do nada. Com um arco e uma flecha. Plau. Deu-lhe um tiro na boca e ele ganhou poderes maravilhosos. Do nada, mano. E vocês não vão acreditar. Esse arco e flecha consta nos arquivos da fundação Speedwagon. Com a vovó esgoto. Meus amigos, a véia dos cruzados do pó de estrela. Utilizou esse mesmo arco para criar o bonde do Zawardo. Agora tudo está explicado. Agora tudo faz sentido. Como o Dill reuniu tanta gente escrota em tão pouco tempo. É isso, rapaziada. No mundo de Jojo, tudo está interligado. Vral. E alguém na cidade de Morio está em posse desse arco e flecha maldito. Já pensou se alguém cria um estande tão poderoso quanto o Zawardo? Ah, minha família. A rapaziada não pode permitir uma coisa dessa. Mas aí é vida que segue. O Josuke e o Coite viraram bons amigos. E eles estavam voltando ali um dia da escola. O cara da pedra ficou ali. O cara da pedra ficou ali, mano. Valorizem seus amigos, velho. Essa é a mensagem de Jojo. Mano, o moleque, ele viu uma casa podre. Uma casa podre. Uma situação lastimável. E tinha uma portinha aberta. Tá ligado? E ele foi ver qual que é. Mano, que moleque lambeta, né, mano? E ele coloca só a cabecinha. Sabe como é que é? Atrás do portão tinha um cara bizarro. Pau! O maluco deu uma picuda e prendeu a cabeça dele ali. E do nada, uma flecha. Suip! Acerta o pescoço de Coite. Caralho! Mano! O Jojo não entendeu nada, velho. O Jojo não entendeu nada, nada. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Esse garoto é o Kuyashin Nidimura. E eu vou falar umas verdades aqui, velho. Esse moleque deve fumar, mas não fuma pouco não, velho. Porque ele tem 16 anos e a voz dele parece do MC Catra, velho. De tão rouca que é o bagulho. Eu falo... Mano, eu não consigo imitar essa voz. É imoral. E você acha que os caras vão parar pra trocar uma ideia? Errado, otário. Eles já começam a sair na porrada. Eu sou marroco essa, não é? E o Piaço tem um stand do tipo chupeta. Uma criatura imoral, imoral, mano. Bagulho que não existe. Com a mão direita, chupeta, pode chupar qualquer coisa ao seu alcance. Mano, olha isso. Ele chupa o espaço entre duas pessoas, assim, ó. É da hora pra caralho. Só que Jojo não cai quatro vezes no mesmo golpe. O Kuyashin esqueceu que o poder dele é muito forte. E vamos falar a real, né, velho? Esse cara é meio burro. Ele acabou chupando os vasos de flores que vieram direto na boca dele. Caralho. Mano, o Jojo tava desesperado. Ele perdeu assim? Meu Deus. Ele entrou na casa pra resgatar o corpo do moleque, mano. E ele foi recebido com uma saraivada de tiros, velho. É bala que voa. Os malucos realmente tão preparados pra matar. Esse moleque é o irmão Nijimura mais velho. Mano, ele é mó vacilão, velho. Ele fica xingando o Okuyasu toda hora. Ele fala, mano, tu é podre, moleque, você é podre. Você é podre. Ele é irmão do Okuyasu. Você é ridículo, velho. O maluco foi pra matar o Josuke. E o Okuyasu aparece do nada. Plau. Ele dá um grito assim. Caraca. O maluco explodiu o rosto do próprio irmão. O Josuke consegue fugir com o corpo do Okuyasu. E mano, esse garoto, ele tem um coração muito puro, mano. Muito puro. Ele foi e curou o corpo do Okuyasu, salvando a sua vida. Só que o problema é que ele tinha esquecido um bagulho lá dentro. O corpo do Koichi ainda tava lá. É verdade, né? O Jojo não recua nunca, velho. Ele só anda pra frente. Mano, e aí ele sobe as escadas e tá o corpo do Koichi dentro do quarto sozinho. Mano, isso aqui tá na cara, tá na cara que é uma armadilha. Do nada aparece ele. Ei, cara, você me curou. Então eu vou te ajudar uma única vez. Chupeta! Mano, mano, mano. Ele pegou e trouxe o corpo do Koichi pra perto do Josuke. É, mas agora você está sozinho. Vou meter o pé. Tchau e benção. Rapaziada, é nesse momento que acontece o que eu mais temia. Eles estavam cercados. Cercados. Hoje do nada. O estande do irmão Neto Moura é a Black Company. Um exército de soldados divertidos prontos para matar. Mano, tem soldado boina vermelha, tanque de guerra. Tem até esse negócio aqui que eu não lembro o nome. Ele compra. Estamos perdidos. Mano, tudo soldado boliviano. E rasga, mano. Gasga a cara do Koichi. E aí que ele lembrou, né, mano? O Koichi havia levado uma flechada da maldade. E agora ele também é um usuário de estande. É agora, rapaziada. O Koichi, depois de levar a facada na boca, ele junta toda a sua raiva e liberta o seu poderoso estande. É com os dots. E apresenta o ovo. É isso aí, você não entendeu errado. É verdade, né, mano? Ele primeiro é um ovo. A galera da Maromba quer curtir isso daqui, velho. Porque esse estande é proteína pura. Estamos fritos, rapaziada. Vai ter que ser Crazy Diamond versus um milhão de soldados. O Joss que ele tá caminhando e ele pisa numa mina terrestre. Plau! Mano, o bagulho vira Rio de Janeiro, mano. É só bala que chove. É míssil, é helicóptero. E Crazy Diamond ainda dá um soco em vários mísseis. Plau! Mas é muita bala que voa. Joss que sem saída se entrega. A derrota é iminente. Morra, Joss que! Centenas, centenas, milhares de mísseis voando em direção do nosso Jojo. Plau! Só que, na verdade, o míssel que o Crazy Diamond deu um soco, ele explodiu e depois ele desexplodiu e voltou com o poder da regeneração. Ah, mano! Muito quebrado a explodir, mano. É muito quebrado a explodir do Josuke. Da maneira mais absurda de todas. Então, a única coisa que eles precisavam fazer é pegar o arco e flecha e meter o pé. Mano, só que daí eles descobrem o terrível segredo dos irmãos de Jimura. Escondido no sótão, tinha uma criatura nojenta. O quê? Um bicho horroroso, velho. Podre, podre, podre. Conhecido como... Catarro. Catarro. Mano, se prepara. Quê? Porque essa história é triste demais, velho. O pai dos irmãos Nijimura era um babaca, era um babaca, um babaca. Bebia a cachaça, batia nas crianças, mijava na pia. Só que ele era fechado com o bonde do Zawardo. E tá ligado que o Dio implantava uma semente na cabeça de todo mundo, caso essas pessoas traíssem ele um dia. Então esse homem tinha ficado milionário, tava vivendo um sonho, até que um dia ele começou a derreter, ele começou a ficar maluco. E ele sabia que Dio Brando havia morrido. As células dele com as células do Dio começaram a se misturar. Foi uma loucura, ninguém é de ninguém. E o bicho se transformou em catarro. Esse arco e flecha estava escondido no cofre do pai deles. E é por isso que eles estavam usando. Pra ver se eles conseguiam criar um stand capaz de dar uma morte digna ao catarro. É só matar, mano. E é aí que o Cuyasa aparece com os olhos todos cheios de lágrimas, mano. Lágrimas verdadeiras. Irmão, vamos deixar quieto isso aí. Não é tarde demais para se arrepender. O Dio Cuyasa é destruir a pessoa de uma forma que ela praticamente nunca existiu, tá ligado? Ah, então ele se regenera. É porque o Cuyasa é burro, mano. Não sabe usar o poder dele, mano. Dá pra ele derreter o pai dele e foda-se. Enquanto eles contavam essa história triste, mano, mano, tinha um homem-aranha no telhado ouvindo tudo. Uau! Do nada, do nada, de dentro da tomada saiu uma criatura tóxica. Mano, muita coisa. Eita, Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers. Mano, e não tem como negar o amor que o Araki sente pelo Brasil, colocando uma referência tão clara à seleção brasileira nesse mangá. Ele não tem coragem. Obrigado, Araki. Obrigado, Araki. O Brasil te ama. O bicho que saiu de dentro da tomada veio de poucas ideias, mano. Ele foi pra matar o Ocuyasso. Irmão, Vrau! Achei que era serão. É pra ver um moleque, velho. Olha, que... Vrau, Red Hot Chili Peppers. Chupa ele pra dentro da tomada e some com tudo. Mano, quando a galera sobe no telhado, cenas chocantes. Tá ligado quando a rapaziada pega um tênis... Arrombado, meteu essa, mano. Só que o Ocuyasso é o Red Hot é elétrico, mano. O cara meteu essa, mano. Cenas chocantes. O telhado, cenas chocantes. Tá ligado quando a rapaziada pega um tênis e joga e pendura assim no fio? Tá ligado. Red Hot Chili Peppers jogou o tênis do irmão Nijimura no fio. Só que o cara ainda tava dentro do tênis. Ele morreu eletrocutado, torrado, estraçalhado, mano. F foi de ralo. Caralho. O cara era mal, não tem como negar. Ele matou várias pessoas, mas em seu último ato de vida, ele protegeu o seu irmão mais novo. É, rapaziada, não foi dessa vez. O arco continua por aí na mão da pessoa mais pobre e perigosa de todas. Não dá pra explicar, Jô. Realmente? E depois de toda essa porradaria, o Josuke, o Okuyasu e o Coite se tornam melhores amigas e é vida que segue. Mano, eu me recuso a falar sobre os próximos dois episódios. O primeiro é o Coite saindo no soco com o Maurício de Souza. Esse maluco tem um stand que é um cadeado que aparece no peito das pessoas. E a única coisa que importa é que o stand do Coite, ele evolui de ovo pra minhoca. Mas eu nem vou tentar explicar o que esse stand faz. O cabelo Coite já mudou. Realmente o cabelo dele vai mudando também. Ele vai virando super saquinha nessa porra em cada ato do stand. Mas porque eu não entendi absolutamente nada. E o outro episódio, velho, é esse moleque aqui. É um emo. Faz uma cópia do Josuke, o Josuke de pau, e ele quer matar o Jôtaro com uma caneta. É isso mesmo que você ouviu, ele vai tentar matar o Jôtaro com uma caneta. Meu senhor, velho, a gente tem uma raiva só de lembrar dele. Caraca, mano, o primeiro soco que esse moleque levasse do Star Platinum, ele ia ficar de cadeira de rodas. Chega, chega. Mano, tem uma mina da escola deles que é linda, bonita, maravilhosa, perfeita e imoral. Que ela convida o Coite pra tomar um cafezinho. E aí a conversa que vem, conversa que vai. E a mina se declara pra ele. Coite com eu te amo. Mano, o moleque trava, trava, trava. A cabeça dele fica assim. Sexo? Mano, o moleque não sabe o que fazer, velho. Ele morreu por dentro. E a mina começa a surtar. Irmãozinho, que porra é essa, capeta? Tu me ama ou não me ama? Mano, a mina faz mó barraco lá no café e ela meteu o pé. Só que quando ele vai tomar um gole de Red Bull, o bagulho tá cheio de cabelo na comida. Que nujo, velho, que nujo. Mano, essa mina deve ser peluda demais, velho. Meu Deus. Caralho, agonia agora. Compreensível, né? Meu Deus. E do nada, chega a mina no sentadão. Eu não sei se eu falei, mas o nome dela é Yukako. A mina, mano, essa mina é biruta. Ela fez um pijama pra ele. E vamos falar a verdade, né, mano? Pijama feita porra. Que ela fez o nada no meio da sacanagem. Chega outra mina dando mó esporro nele. Irmãozinho, vamos trabalhar, velho. Tem que levar o lixo lá pra fora. Mano, mano, mano. Olha a expressão da Yukako, velho. Meu Deus. Ela não ficou feliz não, velho. Tem uma garota levando o homem dela embora, velho. Isso não se faz, mas isso não se faz. Meu irmão, a mina é muito psicopata, velho. Aí depois, no final da aula, ela vai tirar a satisfação com a mina. E aí, sua kenga, tu curte pegar o macho dos outros? Mano, por um segundo, eu achei que a Yukako ia meter a mina dentro do fogão ali e queimar ela viva. Nossa senhora, velho. Sorte dela que ela não é um cachorro, porque senão o Araki não cairou, tá ligado? E o cara que pode ser psicopata, mas é gostoso. Não tem como você abrir o COVID pelo link, né, boy? Caralho! Começa a sair um monte de cabelo, amarra a língua dela. Caraca, velho, olha desgraça, essa mina vai morrer queimada. Chupeta! Plau, 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 chupa todo fogo. É, Joss, essa mina é biruta de amor. Ela tem um stand peluda. Mano, essa mina fez um pacto com a sacanagem, velho. Não é possível, velho. O Coit chama a rapaziada e fala a verdade. Mano, eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais essa mina, ela é louca, ela é louca. E aí, o braço é o plano, mas o plano mais estúpido do mundo. Eles vão espalhar boatos que o Coit é o maior canalha. É o canalha dos canalhas, pra ela desistir desse moleque. Aí eles chegam perto dela, como que não tem nada, pô, mano. Você viu que o Coit mija na rua, né, mano? Ele bate em idoso, ele pula catraca, ele toca a campanha e sai correndo. Esse moleque é imoral, odeio ele. E ela só ouvindo, beleza, beleza. O Coit vai dormir. Penas maluca, aí é foda, viu? Ah, aparece a mina na janela, igual o satanás. Meu Deus, mano. Já libera o seu estante capilar e amarra o moleque. Você vai aprender a me amar na porrada. Meu Deus. Mano, ele acorda no belíssimo cativeiro, lá na casa do Cachaprego. Comia fácil, sai daí, boy. Daí ela fala assim. Coit com, vamos brincar de show do milhão. Vamos começar valendo mil reais e a sua vida. Mano, ele já tá com a merda, errou tudo. Ela pega um bagulho nojento, um bagulho podre, nossa senhora. Enfia na goela dele. Por favor, me deixa embora. Meu amor, você vai me agradecer depois. Mano, ela ataca ele na parede, velho. Ela implantou cabelos na cabeça dele. Olha, meu amor, eu fiz pra você uma cadeira elétrica. Pra te eletrocultar até você começar a me amar. Meu Deus. Essa menina é doente, velho. Essa menina é doente, velho. Mano, o Coit caga na calça, não é zoeira, mano. Não é zoeira. Está no anime, mano. Basta assistir o anime. Mano, dela vai comprar uma pão. Será que ela vai comprar uns croissants? E deixa a casa tudo trancada. Na verdade, ela foi ligar pro iFood e pedir pão com salsicha. E quando ela pega o telefone, plau. Chega a minhoca, marcando o bagulho no braço dela e faz... Ah, dá escrita. Ligou pra casa do Josque. Ah, o moleque tá brincando com o satanás, velho. Mano, enfim. Na casa, pra tocar a porta, já começou, mano. Morri, morri, velho. Essa menina vai matar. Coit cun. Abre essa porta, eu vou explodir o seu ovo. Caralho. Mano, ele joga a energia da cadeira elétrica na tomada. A mina toma a maior chocão. Minhoca, minhoca, me salva. Plau, a mina matou o minhoca. Ah, não. Vale moral, vale moral demais, velho. Quando todas as esperanças haviam se acabado. O inesperado. Ele vai upar de novo. O impossível aconteceu. Ele vai evoluir de novo. Minhoca voltou a vida em sua forma. Ó, ato 3, hein? É ato 3. Agora ele é... Tatu. É o ato 2, é o ato 2, é o ato 2. O Epos, que é o stand do Coit, é muito maneiro, velho. Caraca, eu queria muito ser amigo dele. Mano, ele só dá um na boca da mina que ela vai parar lá na casa do caralho. Daí a mina falou, beleza, beleza. Eu te amo. E você faz isso comigo, velho. Nosso amor é tão forte que eu vou te matar, velho. Mano, o Coit pega a tesoura pra tirar os cabelos dela e vá, 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 vá. Meu cabelo por Naref. Você tá reconhecendo esse penteado, velho? Ah, claro. Isso daqui é por o Naref puro, velho. É, então. Fazendo história, velho. Esse cara é uma lenda, mano. Você é louco, velho. Você é louco. Mano, ela amarra ele e o Tatu e acontece o escaralho. Pau! A mina sai voando assim. Fuuu! Tanta violência que o cabelo dela ficou branco. Carai! O cabelo dela ficou branco. Do nada. Só que do nada, do nada, o barranco cai. A mina está caindo em queda livre e tem uma pedra ponte aguda que é um bagulho... O Coit vai salvar ela. É um palet do Mortal Kombat, tá ligado? A mina vai virar um espetinho gaúcho. Quando ela cai na pedra, boing! Vapo! Ela é jogada pra cima. Ei, carai! Caraca, velho, que loucura, velho. Isso daqui é a cachaça pura, velho. Foi o Tatu que fez isso. Ele escreveu boing na pedra e a pedra ficou tipo boing, 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 tá ligado? Então, aí o Caco para pra pensar um segundo. Você salvou a minha vida, mesmo sabendo que eu queria te matar. Isso significa que você me ama. Meu Deus! O Coit apenas se vira e vai embora sem olhar pra trás. Deixando a mina completamente no vácuo. Carai, B10. B10 demais. É a vida que segue, rapaziada. O Josuke tava em casa vendo a live da Lanzoca e do nada, do nada, surge a criatura que só de pensar já me dá nojo, velho. Ele mesmo. Redorroto. Tiri Peppa. Mano, ele foi ali pra trocar a porrada seca, tá ligado? Mano, de quem é esse estende, velho? Ele troca o céu que mete o pé. O bicho tá louco, velho. Tá louco, tá fumado. Oxi. Como ele é um canário elétrico, então ele tá presente em todos os lugares que tem eletricidade. Ele tá ligado em todos os movimentos da rapaziada. Então, o Jôtaro decide chamar a galera pra trocar uma ideia. O Kuiar, Coit e Josuke. Eles vão num pico lá na casa do caixa prego, não tem um fio elétrico. E o Jôtaro lança uma bomba. Ele fala que por causa dessa flecha que tá aterrorizando a sociedade... Isso mesmo, rapaziada. Jôtaro, Jôtaro, está indo em pessoa para a molha. Meu Deus. Mano, isso é um anime com três, velho. Três Jôtos, velho. Se isso daqui não é a definição de imoral, eu não sei o que é. Só que, mano, o Jôtaro agora tem 79 anos. Ele não é mais o mesmo. Não tem como botar um idoso pra sair na porrada com o periquinho. Então, o que eles têm que fazer é proteger o velho, tá ligado? Só que os caras foram muito burros, né, mano? Porque a moto do Okuyasso tem uma bateria. Isso é o básico do básico. E o periquito tava ali dentro só de butuca. Mano, mano. É isso mesmo que você tá vendo, velho. Ele pegou a moto e saiu no grau. Pique aí, fude, tá ligado? Mano, isso é maravilhoso, né, mano? Tem um periquito do Paulão... O cara pegou uma moto e saiu, mano. Porque foi esse bicho que retirou a vida de seu irmão. E ele já lança chupeta. Ele chupou o espaço entre ele e a moto. E agora ele apenas janta. Janta Red Hot na porrada. Com esculacho isso aí, mano. Quando ele vai dar o golpe final... Chupeta! Era tudo uma armadilha. Ele chupou a terra e tinha fiação elétrica debaixo do sol. É muita força, mano. É muita força. O bicho está eletrizante. Plau! Ele arranca o braço de chupeta. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele arrancou o braço de chupeta. Com medinho. Usando apenas o dedo menino. Puts, que pariu. A mão não! A mão não! E antes da rapaziada chegar... Onde é o soco que foi lá e curou? Ele pega o corpo de um piaço e entra no fio e vai embora. Some. Curei de Diamond. Plau! Ele dá um soco na mão do cara e vai reconstruir o bagulho. E o corpo dele volta de dentro do fio. Se não vir folha... Mano, não me peço que eu fico de olho. Mano! O poder de Curei de Diamond é um... É muito quebrado, mano. A rapaziada está em choque. Porque o Josefo está chegando de barco e Redoroto está indo para passar o cerol em todo mundo. Então eles têm que ser rápidos. O Jotaro e o Okuyasu vão de lancha para salvar o velho. E o Josuke e o Koichi vão ficar ali na contenção. Só que, mano, o Josuke está meio paia, tá ligado? Porque o pai dele está chegando. Ele nunca viu a cara desse velho. E agora ele vai meter esse louco? Na moral, velho. Não tem como um bagulho desse. Daí aparece ele com suas guitarras com chifres. Akira Otoshi. Mano, eu tenho que respeitar um bagulho. Esse cara tem estilo, velho. Esse cara é simplesmente imoral. E de dentro do ralo sai ele. Redoroto. Chili Pepper. Mano, o Josuke está de poucas. Ele vem e plauda. Ali o murrão estoura o dentinho. Caralho. Redoroto está full bateria. O bicho é a velocidade em pessoa, tá ligado? Só que ele está sendo espancado na porrada. Está sendo estourado no soco. Mano, mano. Jojo, na moral, é imprevisível. O Josuke joga um pneu no Redoroto. E o bagulho reconstrói com o poder de Crazy Diamond. E ele vai e dá uma bicuda vral. E ele cai no meio da água. Redorot Chili Peppers começa a derreter. O bicho tá desmigalhando. E então, Redorot solta o seu último suspiro. Piu. GG Família bota essa na conta do pai. E agora, o Sr. Joestar está a salvo. Pai e filho se encontram pela primeira vez. E o clima fica tenso. Eu não sei onde está minha bengala. Calma, velhote. Pode pegar na minha mão. Vamos dar um rolé. Ah, mano. Que bonitinho, velho. O Josuke tem um coração enorme, mano. Se fosse o Jotaro numa situação dessa. Mano, ele ia dar uma só na boca desse velho. E depois disso, rapaziada. Sabe o que acontece? É vida que segue. Rapaziada, eu tô terminando de editar esse vídeo. E eu acabei de perceber. Que eu esqueci de colocar o episódio do Tônio Cussadini. Então vai ficar pro próximo vídeo. Mano, na moral, né? Esse é um episódio que não atrapalha em nada a cronologia da história. É um episódio solto, mas é um episódio muito da hora. É isso, então. Mas prepara que o negócio só tá começando. Mano, ainda não foi nem apresentado o vilão de verdade dessa parte. A gente só teve um relance lá no começo do vídeo. E ainda tem mó rapaziada pra aparecer. Tem o Legolas. Tem o Rohan. Caraca, mano. Rohan. Melhor personagem de todos. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. Em homens fortes, em posos e lojas. O diamante não quebra. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Um salve especial pros membros. E, mano, desculpa de verdade pela demora. Estamos de volta. Acabou. Mano. Sempre que eu falo... Acabou, porra. Bora um vídeo, bora um vídeo, porra. Bora um vídeo por vez, porra. Mano, só lembrando. Quando for amanhã, segunda-feira, livezinha. Vai ter livezinha. Onde eu, o Leozinho React, vou estar assistindo... Jojo. Jojo, é o que é? Parte 3, né? Amanhã, segunda-feira. Parte 3, vou estar assistindo. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube e quiser participar das lives, é muito fácil. O link tá aí na descrição. Se quiser também participar do nosso grupo do WhatsApp, quando eu faço por live, eu mando o link por lá avisando. Então, o link também tá aí na descrição. Belezinha? Belezinha? Então, é nóis. Se inscreva no canal, ative as notificações. Valeu, falou.